Pra já Pra onde é Pinto? Vou desculpar Tigo Pode chegar Vem 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 E o Cirilo Não vai não, é? Vem Vem Porra Quem tava escutando essa música Não tá mais aqui não Esqueça, esqueça, essa música, esqueça Foda-se essa música Eu nem gosto dessa música mesmo Fuck E aí Galera do canal Caralho Uou, e aí meu povo e minhas povas Minhas povas E aí Tudo bem com vocês? Tudo bem? Estamos aqui hoje pra mais uma situação do dia De leve Vídeozinho, situações do dia Pra vocês Pra vocês, é claro O vídeo de hoje como vocês sabem como situações do dia Vai ser baseado em três situações Claro como o nome já diz É bem óbvio que são situações Então vamos a primeira situação Mano Você tem uma situação que é foda pra caralho Já aconteceu com algumas pessoas E comigo já aconteceu Não nego Quando você tá dormindo que parece que você tá na vida real mano Parece que você não tá dormindo não Parece que você tá vivendo aquele momento Ou que você parece que vai morrer E você acorda dando valor a vida Moço pelo amor de Deus moço Passa nada comigo não moço Hoje eu não fiz nada Leve meu celular pode levar Moço Não moço Tome, tome, toma minha bunda Mas não me mato, não me mato pelo amor de Deus moço Ai carai meu cu tá bem porra Era um sonho Carai Vou agradecer agora a Deus velho Falar com minha mãe Mãe eu to vivo Mano Outra situação que eu acho que quase todos nós jovens fazemos Eu quando era menor fazia isso Não tava nem aí É que quando nós vamos comprar uma coisa Que nossa mãe manda O nosso pai não sei Manda A gente ir comprar E recebe a porra do troco Finge que contou o troco E na verdade não contou porra nenhuma né mano Só pra dar aquele calote lá Aquele desdobo que contou Pra ver se tava certo Mas não contou porra nenhuma Porque na verdade Fica pensando que o dinheiro não tá correto E o que que você acha? Que o vendedor vai falar o que? Esse moleque tá pensando que não deu o dinheiro certo não Mas puleiro Amigão É Eu vou querer 2 reais de pão Eu tô com 10 reais Traz o troco por favor Para 10 reais Só tinha 10 pão Viu toma aqui Seu pão E segura aí seu troco viu Toma aí Tá moço obrigado Vou contar pra que né Com o teu senhor Mentira Eu tenho medo meu Caralho Sou pressão Que burro As vezes eu Eu esqueço de dar o troco certo Será que o deamento se fodeu Vou atrás nem com a porra E outra situação que é foda pra caralho É quando sua mãe pega e fica te comparando com um amigo seu Que na verdade são amigos igual a você Eu as vezes pior que você né mano Meu filho Eu já não sei quantas vezes eu vou ter que te falar isso Você não segue o exemplo do seu amigo Pedrinho Mãe pra que eu vou seguir o exemplo Pedrinho é exemplar O menino é exemplar e você não segue o exemplo dele Você é um vagabundo nato Não faz nada Mãe 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 o Pedrinho Mãe meu Deus Você não conhece aquele moleque não Mãe Você só quer vagabundar Você não quer fazer nada Você não quer ajudar ninguém Nada Filho da puta Você segue o exemplo do Pedrinho Você só anda com um menino Sabe como ele é um menino exemplar e não faz nada Você é um vagabundo Você merece isso aqui na cara Enfiado no dedo do cu Tá mano Eu sigo o exemplo dele mãe Mas não enfie essa sandália no dedo do meu cu não mãe Por favor Seu vagabundo Segue o exemplo do menino Meu Deus Sabe era que eu ensinei a ele fazer grupo no Whatsapp Meu Deus Eu sou Pedrinho mesmo Essa é uma das piores situações que tem cara Aí a sua mãe fica tentando te igualar com seu amigo Na verdade seu amigo aí quase igual a você Ou te puxou pra esse lado da palhaçada e é foda pra caralho Isso se você não for gente tem ruim né Sua mãe só quer igualar Puta que pariu velho É foda isso mano Puta merda Vai dar uma dedada no meu rabo Carro do meu cu viado Mano e é isso aí A situação de hoje foi essa Se você se identificou e já aconteceu com algum de vocês Deixa nos comentários Compartilha esse vídeo para aumentar cada vez a mais a nossa família Curte se você gostou E é isso aí Obrigado pela atenção E valeu falou Até o próximo vídeo Maluca Fui Aquela música é foda né Eu gosto Tchau 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 Tchau